Olá, bom dia. Estamos no ar com o Governo Agora. As águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco chegaram hoje ao Ceará. O presidente Jair Bolsonaro acionou agora há pouco a comporta responsável pela distribuição da água pela região. A repórter Luana Karen acompanhou e tem os detalhes para a gente. Esta é a última etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. As águas vêm de Salgueiro, a 30 quilômetros daqui. Passam por Penaforte, mas à frente atravessam um túnel, uma das etapas de engenharia mais complexas de todo o projeto de integração do Rio São Francisco. Vencida essa barreira, a água chega até Jati, onde vai preencher o reservatório da cidade. A partir daí, o São Francisco entra no cinturão das águas do Ceará, que vai levar a água até a capital Fortaleza, a mais de 500 quilômetros de distância. O projeto de integração do Rio São Francisco é a obra hídrica mais complexa do país. Quando todas as estruturas e sistemas estiverem funcionando, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte serão beneficiadas. Presidente, depois de 13 anos de obra, é entregue então o Eixo Norte do projeto de integração. Qual a expectativa do governo para essa região que viveu tanto tempo a falta de água, a escassez de água? A recomendação desde o início do governo é que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. O senhor acha que vai ajudar também na geração de emprego, de renda nesse momento? A agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme que está chegando ao fim. Hoje recebem a terceira parcela do auxílio emergencial os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8. A Caixa também divulgou o calendário de pagamentos da terceira parcela para quem não tem o Bolsa Família. Segundo o calendário de depósitos divulgados pela Caixa, os pagamentos começam amanhã para nascidos em janeiro e fevereiro. Na terça que vem, dia 30 de junho, os pagamentos são feitos para quem nasceu entre março e abril. Seguindo essa sequência dos meses de nascimento dos beneficiários, os pagamentos continuam sendo feitos todos os dias até o dia 4 de julho. Mais de 6 milhões de pessoas vão receber o benefício em cada um desses dias. Os saques em dinheiro do auxílio emergencial começam no dia 18 de julho e vão até o dia 19 de setembro para evitar aglomerações, segundo a Caixa. O governo avalia pagar mais três parcelas adicionais do auxílio de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto